O banheiro da rodoviária de Zimbira está aqui Apesar de que não chegavam a vocês aqui para fazer isso A situação está difícil, cumprinho É, meu filho, a situação aqui E o outro também, o outro também Cheiro horrível A situação aí é difícil, viu, Enes? A senhora vai encarar aí e é o jeito, né? É o jeito Pode ficar à vontade São 25 de janeiro de 2015 As pessoas não estão suportando aí, ó Os urubus sempre estão por perto aqui no banheiro Urubu em cima da rodoviária A situação é crítica